Música Condenado a 120 anos de prisão, Cabo Bruno, acusado de comandar um esquadrão da morte em São Paulo nos anos 80, deixou hoje a cadeia. Ele estava detido na Penitenciária 2 de Tremembé, onde cumpriu 10 dos 27 anos que passou na prisão. A decisão da justiça colocou a imprensa de plantão na Penitenciária 2 de Tremembé. A cada veículo que se aproximava, aumentava a expectativa da chegada oficial da ordem de soltura. Floresvaldo de Oliveira, conhecido como Cabo Bruno, foi condenado a 120 anos de prisão por chefiar o Esquadrão da Morte, um grupo de extermínio que agia na capital paulista nos anos 80. O então policial militar foi acusado na época de cometer mais de 50 assassinatos. O pedido de indulto teve parecer favorável do promotor Paulo José de Palma no último dia 14 e foi aceito pela juíza da vara criminal de Taubaté. O indulto é um benefício concedido a detentos que já cumpriram mais de 20 anos da pena e tiveram bom comportamento. Cabo Bruno está preso há 27 anos, 10 deles aqui na Penitenciária 2 de Tremembé, onde também é pastor evangélico. Desde 2009, ele está no regime semiaberto. Este mês, pela primeira vez, Cabo Bruno deixou a prisão beneficiado pela saída temporária do Dia dos Pais e agora conquista definitivamente a liberdade. O ex-PM foi preso em 1983. Da Penitenciária Romão Gomes, em São Paulo, fugiu três vezes. Em 91, foi recapturado e transferido para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde ficou cinco anos. Na P2, Cabo Bruno também pintava telas e vendia os quadros para ajudar a família. A esposa dele, uma cantora evangélica, era esperada na Penitenciária, para a saída do marido, mas ela não compareceu. Por volta de duas da tarde, o oficial de justiça chegou no presídio e a movimentação de carros e viaturas aumentou. Cabo Bruno saiu cerca de uma hora depois, neste veículo com vidros escurecidos do governo estadual. Osmar, companheiro dele na ala 2 do regime semiaberto, contou como foi a despedida. Carinha demais, nossa, os maiores sucessos da vida dele. O que ele comentou com você? Ah, ele que falou que vai dar continuidade ao evangélico e sempre fazer as coisas boas aí para o povo. E as coisas más, Deus já pagou o pecado dele. E o ex-promotor Igor Ferreira, condenado por matar a esposa grávida em 1998, pode sair do regime fechado e ir para o semiaberto. Desde 2009, ele está preso também na P2 de Tremembé. Márcio Correia tem as informações. O ex-promotor foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato da esposa em 1998. Desde 2009, ele cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé. E agora, tenta a progressão para o regime semiaberto. Eu vou conversar com o promotor da vara de execuções criminais aqui de Taubaté, doutor Paulo Rogério Bastos, que analisou o pedido e deu o parecer favorável ao regime semiaberto. Quais os critérios que o senhor adotou para tomar essa decisão? Eu adotei os critérios legais. O requisito objetivo, que é o lapso de tempo cumprido, a parte de pena cumprida, ele já cumpriu. E o subjetivo, que são os seus méritos. Ele tem um excelente comportamento carcerário e os exames que eu recebi do presídio são todos muito favoráveis a ele. O fato de ele ter ficado 8 anos foragido depois da condenação, isso não trouxe nenhuma implicação nesse pedido dele? Nos termos legais, não. A questão de ser foragido vai dizer respeito ao momento da prisão dele. O cumprimento da pena é em outro departamento. Quais os próximos passos agora? Agora esse processo vai ser encaminhado para o gabinete da juíza e que vai analisar o pedido. E quanto tempo ela tem para tomar a decisão? Cinco dias. Ok. Muito obrigado então, doutor, pelas suas informações. Márcio Corrêa, de Taubaté, para o Banho de Cidade. E policiais da Dizzy de Guaratinguetá, com apoio de policiais civis de Cachoeira Paulista, Lorena e Putim, prenderam hoje três pessoas nas cidades de Aparecida e Putim. Com eles foram apreendidos porções de cocaína e 203 pinos da mesma droga, além de maconha, crack e 234 reais em dinheiro. Os detidos foram encaminhados para a cadeia pública de Guaratinguetá. E um homem foi preso pela polícia civil nesta manhã em Taubaté. O acusado já tinha passagem por tráfico. A prisão aconteceu no bairro Esplanada Independência, na casa do acusado. No local, a polícia encontrou 10 quilos de cocaína, uma prensa e ainda produtos químicos usados para o refino da droga. Leandro Roque dos Santos de Jesus, de 33 anos, já havia sido preso anteriormente pela Polícia Federal com 50 quilos de drogas. Nós já vimos investigando ele há vários dias. Isso partindo de uma denúncia anônima, que naquele local estaria ocorrendo o tráfico. Segundo a polícia, o acusado comandava o tráfico no local. São 10 quilos de cocaína pura. Isso, com a mistura, tudo o que eles fazem, iria dar uma quantidade muito maior. E esse indivíduo seria um dos que fazem distribuição de drogas na cidade e na região. É hora de saber a previsão do tempo para amanhã em toda a região. O tempo permanece seco sobre a região. Com o sol e ventos que ainda sopram do norte, a temperatura sobe rapidamente. As mínimas chegam a 5 graus em Campos do Jordão, 12 graus em Cachoeira Paulista e 13 graus em São José dos Campos. Máximas de 26 graus em Ubatuba e 27 graus em Cruzeiro e Jacareí. E voltamos a falar de eleições 2012. Hora de conferir a agenda dos candidatos à prefeitura de Taubaté para amanhã. Em Taubaté, Afonso Lobato, do PV, pela manhã grava programa eleitoral e à tarde faz panfletagem. À noite tem reunião no bairro da Independência. O candidato Isaac do Carmo, do PT, fará corpo a corpo na vila São Geraldo. À tarde e à noite faz comício nos bairros. As assessorias dos candidatos Gênes de Andrade do PSOL, Maio Ortiz do PSD e Ortiz Júnior do PSDB não informaram a agenda. E daqui a pouco, o fim da greve dos funcionários da Santa Casa de Jacareí e o impasse na GM de São José dos Campos. Hora certa agora às 7 horas e 8 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí